Toma, 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 Jornalzinho Bom dia! Estamos chegando com o Jornalzinho Brincadeira de Criança Se você é bom de mira, vai adorar o que a Helena vai trazer pra gente Confira! Oi pessoal, isso aqui na minha mão é um bioquê Que vocês não conhecem? É um passatempo pra lá de divertido Ele parece-se muito fácil, mas só parece mesmo O objetivo é bem simples Você tem que pegar essa vareta e essa bolinha e juntar os dois Enquanto eu treino, dá uma olhada na internet que tem vários tutoriais de como fazer o seu com coisas que jogaríamos no lixo Tipo uma garrafa Amo uma coisa de graça Um beijão e até a próxima! Se você quiser ver outras edições do Jornalzinho É só acessar youtube.com.br O jornal mais diferente Jornalzinho Na internet Jornalzinho 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 Jornalzinho